Como dói deixar o campo, ir embora do sertão Não ouvir os passarinhos, o seu canto formal na canção Não ouvir a onça pintada Alô amigos, alô amigas, estamos mais uma vez aqui no sítio do Pica-Pau Verde com o programa A Viola e a Saudade Hoje é um programa cheio de atrações, cheios de convidados Hoje a gente tem aqui no programa A Viola e a Saudade o Zé da Silva e Nando Viola Vivem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Também temos hoje no programa os nossos amigos lá de Campos Novos que é o Beto Viola e Vanir E também tem o nosso amigo Libório o rapaz que canta aquelas composições engraçado vai estar hoje aqui também no programa E junto comigo aqui no palco nossos amigos Rock Rodrigo pessoal que canta música universitária Eu quero primeiramente dar o meu abraço ao meu amigo Rock que está aí presente aqui do meu lado Rock, tudo certinho Rock? Tudo certo Sanandini Tudo certo E o Rodrigo aqui que é o mais quietinho Quietinho porque nós não deixamos ele falar até agora E como é que vai as coisas pesadas? Graças a Deus está indo bem Dois anos de carreira mas estamos no passo certo estamos cantando direto os botecos sempre cheios Com certeza E a música universitária hoje está fazendo grande sucesso no Brasil inteiro A gente trabalha aqui com a música a gente fala o resgate da música raiz a moda de viola, a música sertaneja mas o universitário hoje também toma conta de todos os programas de rádio e televisão e a gente está abrindo espaço aqui não só para a viola mas também para todo o pessoal que canta a moda sertaneja O nosso estilo é sertanejo porque o programa é a viola e a saudade Piazada, eu quero saber uma coisa Eu e o pessoal que está em casa quero saber Vocês são bem parecidos vocês são irmãos? Irmãos Irmãos de cor também, né? Primeiro eu quero agradecer aí para vocês parabenizar pelo programa está legal pelo convite que fizeram para a gente Piazada a gente quer saber o pessoal de casa quer saber também CDs gravados você já tem quantos CDs gravados ou tem projeto de gravar como é que está? CD é o seguinte essa música que a gente cantou aqui é música de trabalho nosso primeiro CD a gente está gravando daqui dois meses vai ficar pronto a gente lançou algumas músicas já de promocional a gente está largando devagarinho para começar um trabalho com certeza e vai sair o CD daqui a pouco meu CD CD ao vivo a gente está fazendo quando tu sai o CD novo a ideia é que lançamos o programa a violência saudável vai ser a primeira Roque eu queria saber o seguinte a agenda de show de vocês bastante show aí pela região pelo estado pelo Brasil a gente não pode se queixar depois que a gente lançou a música de trabalho na rádio começou a aparecer os contatos com casas legais para a gente tocar com o sertanejo está grande hoje em dia então está bom de tocar as casas a situação está muito boa para o público jovem é igual eu falei a música universitária ela tomou conta hoje do Brasil inteiro hoje você vê show universitário aqui show universitário ali e a gente também tem o prazer de ter uma dupla universitária aqui na região de Santa Catarina aqui na região vizinha da gente aqui em Joaçaba que estão mostrando esse sucesso para o Brasil inteiro aí então e o pessoal que quiser contatar a Roque Rodrigo para um show aí na sua cidade aí no seu município festa município um rodeio uma feira como é que faz para contratar a dupla 49 91 13 4505 então a galera pode ligar e contratar o Roque Rodrigo para animar banda tudo caravana a gente vai a gente faz bastante festa desses eventos com certeza então o pessoal pode ligar aí no telefone que está passando aí no seu vídeo e se apiazado vão lá cantar bastante moda universitária e canto música raiz também eu sei que vocês cantam cresceu com isso então sertanejo para nós é a mesma coisa justamente eu queria falar um pouquinho sobre a música universitária e a música sertanejo raiz que a gente fala sempre que eu digo assim Roque que a música sertanejo raiz e universitária simplesmente modificou um pouco porque o pessoal canta universitário hoje pagode Brasília eu digo virou universitário pagode Brasília mas é que foi simplesmente mudado umas batidas a mais ela ficou mais dançante eu no meu ponto de vista eu acho que foi isso que mudou para o universitário o sertanejo na verdade ele é igual antigamente só que hoje a aceitação o público joga que está aceitando o sertanejo antes tinha uma barreira uma vergonha hoje todo mundo está na mesma música só que a galera eu não conhecia hoje conhece até é a gente até fala a gente estava lá para o Mato Grosso para a região de Barretos ali em São Paulo ali você vê a juventude parada na praça ali com o carro de som ligado mas é música sertaneja que beleza e aqui na região da gente sinto muita gente falar mas tem lugar que o pessoal fica com vergonha de colocar uma música sertaneja não pode né mas já que vocês estão cantando universitário canta mais uma moda para o pessoal vamos cantar então Felipe Peno e Gabriel legal cantar Malaponta essa é muito bonita vamos lá você passou da conta me tirou de sério você fez tudo errado e acabou o mistério hoje eu tirei a prova hoje eu saí pra lua hoje eu dividi a minha vida a sua ainda mais não valeu dessa vez você me perdeu deixa a mala pronta a rua na sua roupa pode ir embora que eu arranjo outra eu tô falando sério pode acreditar sabendo que eu tenho razão porque é que eu vou chorar deixa a mala pronta não dá mais não dá mais não valeu dessa vez você me perdeu deixa a mala pronta deixa a mala pronta deixa a mala pronta arrume a sua roupa pode ir embora eu arranjo outra eu tô falando sério pode acreditar sabendo que eu tenho razão sabendo que eu tenho razão porque é que eu vou chorar deixa a mala pronta deixa a mala pronta arrume a sua roupa pode ir embora que eu arranjo outra eu tô falando sério pode acreditar sabendo que eu tenho razão porque é que eu vou chorar deixa a mala pronta estamos aí com o programa Viola e a Saudade com nossos amigos aqui o Roque Rodrigo os universitários aqui da cidade de Joaçaba Roque eu queria que você deixasse o abraço a todos os amigos que assistiram vocês aí prometendo que vão voltar nos próximos programas aí cantar pra gente e trazer o CD novo de vocês assim que vocês lançarem vocês lançaram só três músicas de trabalho isso promocional mas já estão fechando o CD completo né e a gente é parceiro de vocês aí pra gente abrir espaço e pra vocês mostrar o trabalho a vocês pra todo o Brasil queria mandar um abraço pra todo o pessoal em casa que está nos assistindo agora a galera da produção aqui do Viola e Minha Saudade o Serraninho nosso amigo aqui graças a Deus né a gente agradece vocês aí né Rodrigo ter vindo aí também mostrar essa música bonita que é uma música universitária e esperamos vocês aí nos próximos programas né com certeza eu queria pedir pro pessoal da produção onde é que está o Libório ele está por aí às vezes vocês conhecem o Libório eu vi deu uma olhadinha já vi isso aí né sim é fiasquenta aquele caboclo né bom nós vamos fazer o seguinte nós vamos pro intervalo de dois minutinhos voltamos já já né vamos ver se achamos o Libório caído por aí beleza l��도 l l l l l l l l Legenda Adriana Zanotto